A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu trazei muito, queria muito ter chegado na hora, mas esse é o nosso dia e eu vou curtir muito, não quero chorar também para não borrar a maquiagem, tudo vai ser lindo aí. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL